Está aí à porta um novo jogo em que Diogo Morgado, Vitória Guerra e José Mata dão vozes aos personagens. Voz para um jogo, já tinhas feito? Não, é a primeira vez. Então e como é que foi? Gostei muito, muito, muito. Primeiro porque há sempre um lado de representação, não é? Na voz. Já tive o prazer de dobrar vários jogos. Dobrar um jogo é completamente diferente de dobrar um desengrimado, uma animação, por exemplo. Dificuldades há sempre algumas que nós vamos encontrando para tentar perceber, principalmente a nível de interpretação. Houve muitas zonas que nós não temos a imagem, só temos a voz do ator. Já experimentaste jogar e ouvir a tua voz? Ainda não consegui jogar com a Cara, mas consegui jogar com o Conor, que é o José Mata que dá a voz e gostei muito. A realidade que o jogo tem, que é assustador também, parece um filme. Eu faço parte de uma geração em que tu metias uma cassetezinha dentro de um Spectrum 128K, que regavas lua de aspas a aspas e ficavas à espera de 45 minutos que o jogo entrasse. Se tudo corresse bem, entrava. A evolução é tão grande que é, de facto, fascinante para alguém como eu, que não nasceu nesta geração. Se calhar não é tão fascinante para o meu filho de 8 anos, mas para mim é.